Fala galera, bom dia. Estamos aqui perto de Conceição de Macabu, localidade de Curato. Fazendo a doideira hoje de novo, hein? De novo. Sair de Macaé, passar em Conceição de Macabu, passar em Triunfo, né? Passar em Triunfo. Linha do trem. Linha do trem. Cambotinha. Cambotinha. Depois segue de novo, continua em linha do trem até Madalena. Aí chega em Santa Maria e Madalena. Acabou o pedal, né? Já deu 100km, né? Caçar uma pousada, passar a noite. Porcaria nenhuma. Aí eu pego subida, vou lá no topo do Parque Estadual do Desengano, na sede, lá na Dona Magdala. Aí viro, descendo, chego lá em São Fidelis hoje ainda, não sei que hora não, até meia noite é hoje. Aí se der tudo certo, mais tarde tô em São Fidelis tomar uma cerveja. Era pra gente tá indo pro Sana treinar pra andar junto. Dia 12, olha a rapuda que a gente tá aqui. Mas eu já tô voltando pra casa, aí ele segue sozinho com Deus. Então, vai dar um pedal aí de uns 170, 180km. Eu não gosto de fazer coisa normal, pra ser chamado de maluco, tem que fazer umas anormalidades. Então, família, mais tarde eu tô aí se Deus quiser. Vamos pedalar, vamos treinar, meu filho. Vamos treinar, vamos parar de fingir. Valeu. E aí, galera, tô chegando aqui no centro de Santa Maria Madalena. Já foram 90km de pedal. Saí de Macaé, peguei Imburo, peguei Conceição de Macabu, Cachoeira da Amorosa, Trajano... Trajano? É. É isso aí. É, Trajano de Moraes, aí eu almocei. E agora tô chegando aqui em Santa Maria Madalena. E não basta. Vou subir o Parque Estadual do Desengano e vou para a minha querida cidade natal, São Fidelis. Mais tarde, provavelmente de noite, vou estar chegando lá, porque a subida pro parque é muito dura. Entendeu? É uma subida que eu vou empurrar pra caramba, mas não vou fingir, não. Vou empurrar demais, mas Deus vai capacitando, vai dando força. As perninhas magras, não sei de onde tirar força, e a gente chega lá. Estamos aí, cheguei inteiro, graças a Deus. sem câimbras, sem grandes cansaços. O clima ajudou, tá abafado, mas não tá o sol rasgando. Peguei um vento em contra, mas não dá pra ter todos os elementos da natureza a nosso favor sempre, né? Ou você tem sol e vento a favor, ou vento contra e nuvem. E levanta a mão pro céu, pra quando não tem vento contra e sol forte. Então eu vou lá, é uma viagem. Perto de casa, né? Da minha casa, e que eu tinha um sonho de fazer, e eu vim sempre procurando alguém pra fazer comigo. É, na ausência de conseguir um parceiro no dia que eu posso, nas condições que eu posso, vim só eu e ele. Tá tranquilo, tá favorável. mais tarde eu dou notícia, galera. Agora é encarar a subidona do parque. Chegou lá em cima, dá um alô pra seu Nelson, parceiro que a gente tem lá no Cume, dá uma ligadinha pra casa, e aí eu já tô nas montanhas Fidelenses. E lá, é como a palma da minha mão. valeu galera, tudo na paz. Valeu, abraço. Aí galera, quando eu disse que ia empurrar, não tiro só foto rindo não. Olha aí que merda. Olha o sofrimento. Viu pra baixo? Situação minha, destruída, agora olha só. Olha o naipe das subidas. Olha, como pedala um trem desse, depois de ter rodado 110 km, 110 km. Mas a gente vai empurrar. Se tiver, se tiver que empurrar a serra toda, vou empurrar a serra toda. Não tem problema. Até os brutos empurram, por que que eu pebo ou não vou empurrar? Isso aí. Andar sozinho, além de perigoso, tem seus prós e contras. O pró é que você anda no seu ritmo, para a hora que você quer. Tranquilo agora. Fica você conversando com você mesmo. Você e seus anjos e demônios, cheios de pensamento maluco. Vou aguentar? Não vou? Vou quebrar. Vou quebrar, mas vou chegar lá. Valeu, galera. Abraço. Bom, galera, já estamos aqui agora na sede do Parque Estadual do Desengano. Da porteira ali de trás, para que, se tiver de carro ou moto, precise autorização para entrar. Sente o clima. Sente o clima. Até aqui está dando 110 quilômetros. Faltam mais 50 para eu chegar na cidade de São Fidelis. Porém, desses 50, uns 30 deve ser só descida, que ajuda um pouquinho, né? Vou dar um pause para mostrar outra parte da estrada. Bom, aqui estamos chegando no Rancho Morubeca. Aqui é um lugar conhecido por quem pratica trekking, porque é nos fundos desse chalé de madeira que começa a maior trilha que tem aqui no parque. Não vou dizer a mais legal, porque eu não conheço todas, mas é a mais longa, a que leva o trilheiro até a parte culminante do parque. É uma pena que o acesso é realmente difícil. Eu não posso dizer quem, não posso dar mérito, mas pelo lado de quem acessa por Madalena, ainda houve infraestrutura. Tem cimento, concreto, onde o pneu do carro passa, mas mesmo assim, carro de passeio, eu não tenho coragem não. Moto, tudo bem. Agora, carro, vai sugar muito o carrinho, coitado. Falei, galera! Para quem conhece, não preciso nem falar onde eu estou. Cheguei em São Fidelis agora. Ué, cadê? Então, deu 10 horas de pedal, 2.950 metros de ganho de elevação, mas o que, pô, cheguei bem, tranquilo, peguei um vento contra, danado, mas graças a Deus, tudo tranquilo. Recebi o apoio do meu amigo Paulinho, Paulinho foi lá na volta grande, do outro lado de São Benedito, me deu apoio, me deu lanche, banana, Gatorade, pegou meu peso, minha mochila, minha ferramenta, me ajudou pra caramba. Mas tá bem, o moleque tá bem, tá novo. Aí vim no vácuo, vim no vácuo dele ali, ó, só, inventou contra na baixada ali de São Benedito, mas graças a Deus, tudo bem, realizei, era um sonho meu, vim de Macaé pra cá, não deu pra vir acompanhado de um parceiro do pedal, vim só eu e Deus. Obrigado, Juan, que foi comigo até Conceição de Macabu. E é isso aí, cara, sai do sofá, vamos treinar, que tá todo mundo treinando. Isso. Valeu, galera, obrigado aí quem tava junto comigo aí, dando força. Valeu.